Ó, esse outro modelo aqui que eu vou mostrar agora Essa é a Sassi? Aham Ó, esse modelo que eu vou mostrar se chama Sassi Lady Anota aí, Sassi Lady S-A-S-S-Y Separa Lady L-A-D-Y Sassi Lady Ela é uma peruca tradicional É uma pixie, né? Que são esses cabelinhos mais curtinhos, tá? São bem práticos pra você que gosta de cabelo curto Que gosta de praticidade, ó A nuquinha dela é bem batidinha E essa aqui, ela é uma peruca de cabelo humano Tá bom? Cabelo humano Peruca Sassi Lady Ó, ela é bem curtinha Você consegue usar o cabelo pro lado que você quiser Tá? E como é um cabelo humano Se você quiser usar ela com efeito, né? De gel, você pode passar um gelzinho, um cremezinho Tá? E quando você quiser ela mais assim, né? Mais sequinha, você pode deixar ela secar naturalmente Pode passar chapinha também Tá? Ela tem essa costeleta aqui também Que fica super linda Ó Vou virar de costas pra vocês verem, ó Ela é bem nuquinha, batida Bem lentezinho Ao seu couro cabeludo Fica super natural Tá? E como ela é uma peruca de cabelo humano Tá? Tem que lavar e cuidar com o cabelo humano Tá? Lavagem e hidratação Mesmo que seja a pixie também, gente Sendo de cabelo humano Tem que lavar e hidratar Tá bom? E a Sassi Lady Já tá disponível no site pra vocês também A pronta entrega E esse modelo custa 400 reais, tá? Peruca tradicional Cabelo humano Ela é no tom castanho Tá vendo? Esse modelo não tem outras cores Tá? Só no tom castanho 400 reais Pode parcelar em até 10 vezes sem juros Tá bom? Tá bom? Obrigado.